Gigante és, já está escrito a sua história, na glória, alegre e emoção. Ei, campo és o maior, já sabe de cor, o sabor da vitória, levanta a sua bandeira, com orgulho, com emoção. Já está aí esse, meu sangue é verde, com orgulho no meu coração. Agora deixa a bola rolar, deixa rolar, a raposa em campo é emoção, é emoção. Nesse gramado verde a bola, é o meu coração. O meu amor é para sempre, e para sempre eu vou te amar. Brilhando jataiense, só tem um lema, ganhar, ganhar. Um livro de ouro, sua história, escrita com raça, com fé e emoção. Já está aí esse, meu sangue é verde, com orgulho no meu coração. Já está aí esse, meu sangue é verde, com orgulho no meu coração. Agora deixa a bola rolar, deixa rolar, a raposa em campo é emoção, é emoção. Nesse gramado verde a bola, é o meu coração. O meu amor é para sempre, e para sempre eu vou te amar. Brilhando jataiense, só tem um lema, ganhar, ganhar. Um livro de ouro, sua história, escrita com raça, com fé e emoção. Já está aí esse, meu sangue é verde, com orgulho no meu coração. Já está aí esse, meu sangue é verde, com orgulho no meu coração.